Final da tarde de ontem, por volta das 17 horas e 45 minutos, uma motocicleta conduzida por uma mulher que trafegava pela rua Fosso Pena acabou colidindo com um palio que vinha pela rua Itabira, na altura do bairro Jardim Primavera. Atendeu esta ocorrência a equipe do SAMU. A condutora da moto sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada ao atendimento médico. Já o motorista do palio nada sofreu e dispensou atendimento.